Olá pessoal, bom dia gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ou pra quem é novo no meu canal, me chamo Maria Paz Hoje vou estar aqui iniciando mais um vídeo, mais um conteúdo, supimpa de bom Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo Vocês que é novo, que ainda não se inscreveu, corre lá gente, se inscreve Ativa o sininho, pra quando chegar vídeo novo no canal, o sininho avisar Deixa aquele comentário lá gente, pro YouTube ver que vocês estão gostando do meu conteúdo Compartilha bastante pessoal, vai estar me ajudando, com colega, amigo, vizinho Deixa aquele like lá, abençoado gente, isso aí pessoal E vamos lá gente, pro meu canal crescer, eu preciso da ajuda de Deus e de vocês aí Me ajudando, não pulando os anúncios, assistindo meus vídeos E hoje né gente, hoje é segunda-feira, no sábado foi oito, a Aruna fez quatro meses E hoje eu vou estar levando ela num posto, né, daqui Que ela vai estar tomando a vacina de quatro meses, né E diz que essa vacina, né, deixa a criança um pouco abusada, né Um pouco chatinha, né, porque dói mesmo Nem questão porque dói, é que toda vacina dói, né É porque, mas da reação dela, né, da vacina Aí eu vou estar levando a Aruna lá e vou estar levando vocês comigo pra estar acompanhando gente Espero que vocês gostem Ela tá aqui, tá vendo Tá cedo ainda, seis horas da manhã Ela ainda não tomou banho Não te dou aí pro posto, vou botar banho nela Tá arrumando ela, né, porque acorda cedo, né Aruna Fala bom dia pessoal, dá bom dia Aruna Dá bom dia Aruna Olha o tamanho do olho gente, ó Dá bom dia amor Dá aí, bom dia Dá bom dia, fala bom dia pessoal Fala Tá aqui, acordou cedo É isso aí Petros tá ali sentado, já arrumado pra ir pra escola Yasmin tá aqui, ó Dá bom dia, Amir Dá bom dia Bom dia, pessoal Alexandre, Amir, vai pra creche, né Yasmin Petros tá aqui Dá bom dia, Petros Bom dia pessoal Piteando o cabelo, ó Olha pra cá, Amir Já tá toda de fardinho pra ir pra creche, né Yasmin Agora tá aqui bichando o cabelo Eita Aruna já deu banho, Aruna Oi A galinha tá saindo por lá A galinha tá saindo por algum buraco ali, não sei pra onde é E aí tá furtucando o lixo Vê dá bom dia, Yasmin Diana Dá bom dia Ó a Luciana aí, ó Vê da casa dela agora, já tá tomando café Deus me livre Não tinha bolacha lá, não, Luciana? Não tem café? Não? Dá bom dia, Diana A Diana tá toda supimpa Fez um penteado no cabelo, ó E a outra tá aqui, ó E a Yasmin tá aqui, ó Não é que eu ia tomar café, doido? Dava tempo, não Por quê? Foi arrumar a Diana, arrumar a laça Tu acordou que hora, Luciana? Seis horas A Luciana acordou seis horas Olha a boquinha dela Tá aqui já, seis horas e tarde É, a boca, a boca tá show O povo não vê Tá boa Ela ia assim A fia, pra se ver, isso é uma piada A fia tá brincando por causa de bolacha Ó o Zé de Yasmin Você quer falar, Aruna Tá com a coragem aí pra frente Hum Tem que comprar um, agora a chuva Porque não parou Terminou Agora vai passar o perfumesinho, ó Mimi Ó pra cá, Mimi Toda linda, gente, ó Ó, gente, o look de Aruna Como a Aruna tá linda, pessoal Toda gostosa, né, amor? Ó Tá aqui Eu botei essa batinha nela aqui Essa blusinha branca Bonitinha, gente Essa blusinha branca Esse lacinho aqui, escuro Que conhece, Luciana? Esse laço azul E aí, botei esse... Vou botar pra escola Hã? Vou botar pra escola Aprender as cores A pra Luciana mandou eu botar pra escola Pra que, Luciana? Aprender as cores Botei esse shortinho nela aqui, ó Rosa Olha como é que tá as perninhas E botei esse sapatinho rosa aqui Ó, a sandalinha rosa Tá vendo, ó Toda linda Pra passar E tá chorando, né, Aruna? Porque essa vacina Essa vacina Vai fazer o senhor É Tá vendo, gente, aqui, ó Agora a Luciana Tá indo pra onde, Luciana? Pra creche, hein? Posto, bora Jumara tá indo pra trás Abaiar, ó Com a bolsinha do lado E eu tô indo aqui Tá gordinha, ok? Tá gordinha, ok? Tá Ela vai crescer Estamos dentro perto do posto, né? Tá pertinho Ela vai derrubar no chão Ela vai derrubar no chão Já cheguei aqui no posto, gente É o canho de gente que tem Ela vai derrubar no chão A Lina tá aqui, gente No colo de Luciana, ó Já esperando Ei, amor Essa lá da vacina Tá vendo? Ei, amor Agora é verde a Lina, gente Eu vou tomar a vacina dele O senhor vai ter como pedir Pra dona, pra choro Você vai fazer o que é? Durante dez dias Viu? É só vim pra avisar A senhora que morre É só vim pra avisar E se não É só vim pra avisar Até fora, viu? Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar Eu vou botar O que é isso? Olha o Gilmara como é que tá gente, de toquinha na cabeça, a coisa mais linda, mais cheia de graça, a Aruna tá ali ó, tá toda enjoada né, na reação da vacina que teve, tá ali toda chatinha. O Gilmara tá aqui ó, fazendo salgada, trabalhando, e aí a outra ó, Ivana. Gente, cheguei em casa agora pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque ela não tá muito chatinha né, porque tá tendo reação da vacina, aí ela começa a ficar chata, tá um pouco já com o paciente que tá com febre. Aí eu vou finalizar o vídeo por aqui, fique com Deus, até o próximo vídeo.